Fala pessoal! Você já ouviu falar sobre o puma? Ele também é chamado de onça parda e, como todo felino, tem uma aparência majestosa. Basta olhar para sabermos que esse animal nativo das Américas pode ser muito perigoso, vivendo em lugares bem diversos, desde florestas densas e até mesmo áreas desérticas. O puma mede mais de 1,5 metros e tem pelo menos 70 quilos, garantindo o equilíbrio exato entre força e agilidade na hora de caçar. Mas será que esse animal é mesmo imbatível? Veja como funcionam os encontros do puma com outros seres que já conhecemos, como o urso ou mesmo um dogo alemão. O poder do puma Apesar de não ser muito conhecido, o guanaco é nativo aqui da América do Sul e veio da família dos camelos, podendo ser encontrado especificamente nas áreas montanhosas e áridas. O guanaco pesa 90 quilos e é bem mais forte do que aparenta e tem muita energia para gastar. Então não pense que um puma conseguiria matar esse animal sem ter algum trabalho antes, afinal, não deve ser fácil matar uma presa que vive em bandos e tem mais de 1 metro de altura. Se o puma quiser caçar esse animal, vai precisar escalar montanhas muito altas, porque por si só já é uma grande dificuldade a seres vivos não habituados a esse ambiente. Número 9 – Seres Humanos Por ser um predador acostumado a atacar animais muito maiores do que ele, pode não ser tão raro ver um puma indo ao ataque em vez de fugir, mesmo quando ele está apenas se defendendo e não caçando. O maior exemplo disso é a relação que os seres humanos têm com um puma, afinal, esse animal é bem conhecido por perseguir motos e até carros intimidando as pessoas. Os biólogos perceberam que o puma está gradativamente perdendo o medo de se misturar com os humanos, e com isso, talvez nossos encontros com esse felino se tornem cada vez mais frequentes, mas não precisa ter medo da onça parda. Os especialistas afirmam que elas só atacam humanos quando se sentem acuadas, e que essa aproximação é mais arriscada para nossos animais mais do que para nós. Na verdade, o maior perigo é para a própria onça parda, que corre o risco de ser baleada ao entrar no terreno errado. Alce A estratégia de caça do puma gira em torno do oportunismo, então ele espera o momento certo para dar um bote na vítima. Especialmente quando se trata de animais grandes, o felino costuma dar uma mordida certeira no pescoço para paralisar a presa, mas no caso de alguns animais como o veados ou mesmo o enorme alce, os chifres são tão longos e poderosos que podem impedir o puma de chegar perto do pescoço, se a presa perceber a investida. Na verdade, dependendo da forma como o chifre atingir, pode ser fatal para a onça parda. Gato Já estamos falando em animais que podem sofrer as consequências pela aproximação do puma na nossa vida. O gato doméstico certamente seria um dos primeiros a se irritar com essa presença. A gente sabe que esse felino normalmente não pesa mais do que 4 quilos e não oferece nenhum risco real a um animal do tamanho da onça parda, mesmo que seja um gato feroz acostumado à vida selvagem. Mas isso não quer dizer que um dos pets mais famosos do mundo não tenha instintos afiados o suficiente para pelo menos tentar afastar um puma. Vale lembrar que os felinos costumam ser bem territorialistas e dificilmente que ignorariam se outro felino aparecesse em seu território. Urso Dentre todas as espécies de urso, com certeza o urso parda é um dos mais perigosos que existem. Alguns podem pesar 800 quilos ou mais e suas garras são longas e afiadas, oferecendo uma ameaça para qualquer animal que tentar atacá-los, mesmo que seja uma corajosa onça. Os ursos também conseguem ficar em duas patas para parecerem ainda maiores, e isso obviamente ajuda a afastar possíveis predadores. Mas os pumas são destemidos e às vezes podem encarar essa briga mesmo assim. O resultado nem sempre é fácil de prever, já que para compensar a falta de tamanho, esse felino é mais ágil e mais rápido. Águia As pessoas estão acostumadas a ver águias caçando mamíferos pequenos, como os roedores ou mesmo animais um pouco maiores como veados. Mas pouca gente esperaria ver essa ave de rapina se metendo em briga com o poma, e a águia marcial é o exemplo de espécie tão agressiva que até já foi vista atacando leões. É claro que esse tipo de coisa não acontece com frequência, já que uma presa grande demais é quase impossível de levar para o ninho. Mas saber que elas conseguiriam enfrentar uma onça parda se quisessem, já mostra como esse animal chama atenção no reino animal. Logo de cara podemos perceber que os lobos já tem uma boa vantagem em relação ao puma, simplesmente por viver em alcateias, enquanto o felino costuma seguir uma vida solitária. Como se não bastasse, o lobo é o predador dominante em qualquer cadeia alimentar em que esteja presente, mas não pense que o puma se deixe intimidar por isso. Se for necessário, esse felino pode lutar bravamente contra o lobo, e por mais que não seja tão comum, às vezes eles podem acabar vencendo. Os enfrentamentos também podem ser diretos como disputa pelo território ou pelas presas escassas, mas a onça parda tem o costume de recuar nessas situações. Aliás, outra possível vantagem do lobo é que ele vive em climas extremamente frios que o puma não está habituado, e embora o felino seja bem adaptável a vários ambientes, o lobo tem uma adaptação bem maior que ele nesses cenários. Pastor Alemão Já que estamos falando em lobos, você sabia que o pastor alemão também é chamado de lobo da Osácia? Essa espécie foi originalmente usada como cão de pastoreio de rebanhos, mas hoje em dia nós obviamente já encontramos outra utilidade para ele e agora o pastor alemão é mais comum como cão policial ou mesmo cão de guarda. Apesar de não ser extremamente criado para caça, esse cachorro pode ser preparado para atacar as ameaças contra o rebanho, como o puma, que é odiado por pecuaristas justamente por atacar o gado. O pastor alemão é inteligente e pode ser adestrado com facilidade, então ele pode se tornar uma boa arma contra esse felino, caso você esteja com medo de receber essa visita inesperada. Dogo Argentino Apesar de muitas pessoas terem esse cachorro como animal de estimação e nem possam imaginar como ele pode ser agressivo, a verdade é que o Dogo Argentino foi uma raça criada especialmente para caçar animais como o puma. Esse cachorro pode pesar mais de 40 quilos, normalmente um pouco maior do que o pastor alemão, e os especialistas afirmam que ele é o melhor cão de caça que alguém poderia ter, afinal, é um dos poucos cachorros capazes de enfrentar um puma adulto, e para isso outras espécies foram cruzadas até chegarmos ao Dogo de hoje. Por mais que esse animal seja um pet adorável na casa da maioria das pessoas, ele ainda tem instintos bem vívidos e vai enfrentar um grande felino sem pensar duas vezes. E aí, gostou de conhecer todo o potencial desse predador? Quer ganhar um amei no seu comentário? Então conte sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!